Opa, segue nosso lançamento aqui Lá vai com base aqui pra fixar na parede Ou você pode colocar abraçadeiras Também e fixar no máximo de 3 quartos É nossa antena aqui 2G, 3G, 4G e 5G Você tira a capinha Aqui dentro vai um modem E vai um cabo USB Que alimenta o modem e liga no computador Assim você tem internet 3G ou 4G E é isso aí, um abraço E aí, um abraço E aí, um abraço